As avenidas cortadas pelos córregos mais pareciam rios. Tinha um carro preto lá perto da placa de pare, ele já foi, a água já levou ele. Tinha um preto lá, a água já... Agora ali, vai levar esses ali, ó. Na rua José do Patrocínio, um muro de uma creche desabou em cima de dois veículos, que ficaram completamente destruídos. O José é amigo de um dos donos e contou que por pouco eles não estavam dentro do carro. Vocês iam entrar aqui no carro para esconder da chuva? Esconder da chuva, nós íamos entrar, nossa intenção era essa, só que nós entramos para dentro da casa. Ou seja, vocês estariam aí dentro quando o muro caiu? Isso, ia estar. A quinta-feira foi de contar prejuízos, um cenário de destruição. O Ademir estava no trabalho no momento em que a água invadiu tudo, na avenida Hélio Palermo. Vários carros de clientes foram atingidos. O muro e a calçada do local foram levados. A quinta-feira começou difícil, né? Foi na limpeza aí, que a chuva veio de uma vez, sem esperar sem nada, largou todos os carros. Agora está limpando aí para organizar tudo aí, para nós começar a trabalhar novamente, né? Senão não tem nem jeito de trabalhar. O Maxwell filmou o momento em que o carro dele é levado. O prejuízo beira 16 mil reais. Aconteceu de uma forma muito rápida e não estava chovendo na hora que começou a acontecer, mas de uma hora para outra não tinha condições nem de eu tirar o carro de fora para dentro. E foi muito rápido. Desde as primeiras horas da manhã, eu e o repórter cinematográfico Marcos Santana estamos andando pelas principais ruas e avenidas de Franca que foram atingidas pela chuva. Mas nenhuma chama tanta atenção quanto esta aqui, a avenida Hélio Palermo, que é uma das principais da cidade. O asfalto ficou completamente comprometido nesse trecho. Ficou destruído, como vocês estão vendo aí nas imagens. E olha aqui, mais próximo, o tamanho dessa cratera que se abriu de aproximadamente 4 metros. Uma imagem realmente impressionante. Na avenida Hélio Palermo, este veículo é arrastado pela correnteza e por pouco não cai dentro do córrego. Nesta faculdade, as aulas foram suspensas no período da tarde e também da noite. Os corredores e salas de aula foram invadidos. Na biblioteca, um prejuízo histórico e incalculável. A água ultrapassou a altura das prateleiras e destruiu grande parte do acervo da instituição, que ficou assim, espalhado pelo chão em meio ao barro. O banquinho está debaixo da água. O negócio está com o banho. Olha, já acabou. Só estou tomando cuidado para o senhor não cair. Segundo a polícia, três pessoas ficaram feridas. Uma mulher chegou a se afogar e está internada na Santa Casa.